Saída de Brumado, a carreta choca com o outro veículo a picar. Aqui eu estou com o motorista da carreta e conta para a gente o que aconteceu com a van ultrapassando, ultrapassando o vizinho na frente, aí ela perdeu o controle para bater com esse Amarok aqui, aí o Amarok desceu, perdeu o controle e eu segurei para não bater nos dois e acabei batendo no Amarok aqui. Ela deu ela e não tem como segurar mais. Mas está tudo bem com todo mundo? Todo mundo bem. Graças a Deus, né? É, o carro é seguro, seguro que tu quer. Então os dois tem seguro? Não, só o meu, mas vou pôr ele no terceiro, porque o carro tem o terceiro, né, para ajudar o lado dele. Graças a Deus, né, Deusete? Beleza, pura, só alegria, todo mundo bem, né? O importante é... Está aí um acidente aqui na saída de Brumado. Esse carro aí não pode tirar agora não, Amarok? É porque essa pista aqui a gente tem que tirar agora, viu? Foi. A gente trabalha com isso aqui mesmo. Vamos até ele passar. Obrigado. Não, só me passar, obrigado. Não, só me passar de calma. Aí, não tem... Só teve um acidente mesmo, a carreta com o Amarok, mas está tudo tudo bem. Valeu. E aí, não tem... Obrigado.